Onde que eu não disse que o novo meu samba é assim? Eu gostaria que todo mundo botasse a mão por óculos pra ficar bonito na porta, hein? Ei! Esse dia é o dia Eu tô na rua e mesmo a vida como um videoclip O meu mais fácil como um crime Arras e brinquedos se confundem na mão de uma criança Eu até entendo quem não tem mais esperança É que eu fiz na zona norte Um lugar pobre De gente honesta e humilde Mas gente nobre Você tem que andar na linha Se manter no bolo Não se assuste, isso é só o começo do jogo Primeiro flash Todas outras coisas para resolver Não dá nem tempo de pensar no que fazer E outro flash E fica tudo preto Vamos tomar o poder Você quer sair do gueto Mas a sua mente é o gueto Você quer mundir do gueto Mas o mundo inteiro é o gueto Você quer sair do gueto Mas a sua mente é o gueto Você quer mundir do gueto Você quer mundir do gueto Mas a sua mente é o gueto Mas o mundo inteiro é o gueto O homem é sujo e o puteiro Respeito a quem sobrevive a isso tudo E não precisa mais temer o mundo Se passa dos pobres Só no orgulho suburbano Um pouco de ourofeu Um pouco de africano Acho que fui traído a puro Tá na hora de levantar e lutar E evolução a qualquer custo O dinheiro moda Mas a rua vai ficar com salva Política do medo Todo mundo roubando Mas o cabô roubou a alma de um balado Você quer sair do gueto E aí, planeta Você quer mundir do gueto Mas o mundo inteiro é o gueto Você quer sair do gueto Mas a sua mente é o gueto Você quer mundir do gueto Mas o mundo inteiro é o gueto Segura, segura G, U, E, G, O Você sai do gueto Mas o gueto não sai de você G, U, G, O, G, O Tudo que eu preciso é de um máquina E não preciso abaixar minha cabeça E nem preciso falar mal de ninguém O que eu preciso é me forcar no meu trabalho Me forcar na minha família E aí o meu sucesso vem Rema, reme, não sabe o que quer Já quem não sabe que caminho faz Pega o qualquer Me diz aí Vai ficar sentando no gueto Ou você parte de algo Estounei o enredo Você quer sair do gueto Mas a sua mente é o gueto Você quer fugir do gueto Mas o mundo inteiro é o gueto Segura a hora, vai Você quer sair do gueto Mas a sua mente é o gueto Você quer fugir do gueto Tá bonito, hein Mas o mundo inteiro é o gueto Eu sei o que é assim, ó Mas o mundo inteiro é o gueto